Eu quero lembrar de você, a lembrada é a memória E o seu poder alto na vida é o que eu vou Eu vou descartar, pra que levar Eu vou descartar e liberar Eu vou descartar e liberar Eu vou descartar A fileira não é que eu vou descartar Eu vou descartar Música 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 E essa primeira feira de artesanato litoral, FEARTE, realizada pela Prefeitura Municipal de Luiz Correia e parcerias. Música 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 E a primeira feira de artesanato litoral, realização Prefeitura, parceria, SEBRAE. O Estado do SEBRAE sempre dando essa força e apoio aos artesanos do Piauí. Música 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 Sempre troca-me E os céus a dissolver